Eu te garanto que até o final desse vídeo você vai sair com uma máscara de graça Mas antes eu tenho um método muito simples e muito rápido em menos de 20 segundos Pra você tá ganhando muito Robux, então, olha aí É Robux bem rápido e fácil, mano, corre aqui no primeiro link da descrição Olha o tanto que é fácil, é só fazer os passos que tá nesse formulário Baixar esse aplicativo, clicar em Kawaii Bonus Daí aqui vai ter esse lugar que vocês colocam exatamente esse código e clica em Confirmar É literalmente só fazer isso Não vou explicar mais que isso porque realmente quem tiver interesse em conseguir Robux, tá? Vai correr na descrição Então olha só, rapaziada, estamos aqui no Roblox Bora mostrar aqui pra vocês esse item aí, beleza, rapaziada? Esse aqui é o item Shark Mask, tá bom, mano? É um item muito bonito mesmo aí, galera E a gente não sabe ainda como que vai tá conseguindo esse item aí A gente sabe que em breve, breve, o Roblox vai estar dando ele aí de graça pra gente Então se inscreve no canal pra você não perder esse vídeo quando a gente estiver chegando, tá bom? E enfim, eu vou finalizar isso por aqui Até mais, valeu, falou e foi seguir com Deus E aí Obrigado.